A importância da lei Rouanet sempre é criticada por direitistas para a viabilização do restauro. O museu que estamos entregando hoje é maior do que foi fechado em 2013, disse Rosária ONU, que destacou o trabalho feminino no processo de recuperação e ampliação da instituição de 127 anos. A restauração do quadro Independência ou Morte foi coordenada por uma mulher. Uma apresentação da Orquestra Sinfônica de São Paulo marcou a cerimônia. Reaberto, o museu receberá visitantes pela primeira vez em nove anos nesta quarta dia da Independência e feriado, quando os trabalhadores que atuaram nas obras e suas famílias serão convidados exclusivos ao lado do município municipal de educação. O público em geral poderá voltar ao museu a partir de quinta mediante agendamento. Os ingressos para a primeira semana, inclusive, já estarão lotados. O Museu do Ipiranga reinaugurado em São Paulo após nove anos de espera e obras. 10 horas, 19 minutos, você está na Rádio Pampa, Rádio Notícias. Vamos juntos, trazendo todas as informações, todas as notícias do momento. FM 97.5, rádio.com.br, aplicativos, canal 300 da Claro Net TV. Bom, e a gente vai falar agora de um aniversariante, pois neste 7 de setembro, o rádio no Brasil completa 100 anos. 100 anos. No dia 7 de setembro, o Brasil, o rádio, né, completa um século no país. O veículo foi inaugurado oficialmente em 1922, nas comemorações do centenário da independência, com a transmissão da fala do presidente Iptácio Pessoa na abertura da rádio-telefonia brasileira. Desde então, ele se consolidou como um dos mais importantes meios de comunicação da atualidade. Com o surgimento da televisão e o advento da internet, muitos acreditaram que o rádio seria extinto. No entanto, ele se adaptou às mudanças e continua sendo uma das plataformas mais consumidas pelos brasileiros. Segundo o relatório do Cantar e Bop, média de 2021, o consumo de rádio aumentou 186% nos últimos dois anos, com destaque aqui para a região sul do país. Cerca de 85% das pessoas declararam que se informam e se divertem através da plataforma diariamente. Esse cenário continua forte devido à sua capacidade de se reinventar de acordo com as novas tecnologias. Passados 100 anos, o rádio continua sendo hoje o veículo de maior alcance em todo o território brasileiro, atingindo as regiões mais remotas do país e as mais diferentes classes sociais. Além disso, as emissoras têm passado por processos de digitalização que abrem novas dimensões em versatilidade, portabilidade e qualidade técnica das transmissões. Após a estreia das transmissões em 1922, o médico Roquete Pinto convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A partir disso, no dia 30 de abril de 1923, com um transmissor doado pela Casa PECAM de Buenos Aires, foi instalada a primeira estação na Escola Politécnica, na então capital federal. Em dois anos, de 1923 a 1924, já eram muitas emissoras em operação. Aqui no Rio Grande do Sul, a Sociedade Rádio Pelotense de Pelotas e, em Porto Alegre, a Rádio Sociedade Gaúcha, foram as pioneiras da região. Entretanto, foi em 1931, no governo de Getúlio Vargas, que o meio de comunicação explodiu por todo o país. O executivo adotou integralmente o modelo de radiodifusão norte-americano, concedeu canais particulares e legalizou a propaganda comercial. Deste modo, o rádio se tornou o veículo mais popular da época. Em 1936, surgiu a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que se tornou a emissora mais importante do país, com programas jornalísticos históricos, como Repórter Esso e radionovelas de sucesso. Além disso, os programas musicais e de auditório conquistaram as massas. Daí em diante, a plataforma se consagrou como líder de audiências e se popularizou cada vez mais. No final dos anos 90, as primeiras rádios surgiram na internet e, em 2005, ocorreram as primeiras transmissões de rádio no sistema digital. Paula Cardoso vira e mexe, fala-se que o rádio vai ser extinto, que as novas tecnologias vão fazer com que esse nosso meio, que a gente tanto ama, tanto gosta, ele vai ser esquecido. Tu acredita que um dia o rádio vai morrer, Paula Cardoso? Alexandre, agora nos próximos dias eu completo 35 anos e 15 anos de rádio. Nesses 15 anos, eu sempre ouvi essa frase de que o rádio ia deixar de existir. Não deixou de existir, está aí firme e forte. A prova também de que o rádio tem força, eu falo dos podcasts, porque nada mais é, no fim das contas, um programa de rádio. Os podcasts que estão bombando aí na internet, muita gente até tem aí o seu dia permeado por vários podcasts que chamam a atenção e trazem histórias diferentes. A única diferença é que o rádio ainda tem o factual, tem esse compromisso de trazer a notícia sempre em tempo real e tem essa questão da mobilidade, as pessoas poderiam ouvir no rádio, do carro, no ônibus, em qualquer lugar. Claro que com a internet que a gente tem hoje aqui no Brasil, já é mais fácil para se ouvir rádio pela internet, com o aplicativo e tudo mais. Com o 5G, então, vai ficar ainda mais fácil. Mas até saíram pesquisas nos últimos dias de que o rádio ainda tem uma inserção muito grande na população gaúcha e brasileira. Então, acho que está bem longe ainda de o rádio acabar. Eu acho que ele só vai se modificar. Mas acabar mesmo, acho que não. Estou para dizer, Alexandre, vou tomar essa ousadia, que quem está mais perto de acabar é a televisão, como a gente conhece hoje, do que o rádio. Em função do streaming das séries que se tem hoje. Do on-demand, como se diz. É, o on-demand, onde as pessoas escolhem o conteúdo que querem, o nicho de conteúdo que querem consumir. E a gente sempre fala que o rádio passa por várias mudanças. Tem passado, a gente está em constante mudança. Mas esse contato regional que se tem, esse contato local, hoje nenhuma grande mídia consegue fazê-lo. Não consegue fazer uma televisão lá do sudeste do país com toda a qualidade que se tem, que são as maiores e estão lá. Elas não conseguem contar com tanta precisão os fatos que nós aqui, localmente, conseguimos fazer. Essa é a grande vantagem do rádio. O fator local sempre foi um grande destaque. E assim como ele sendo local, ele sendo também de um âmbito... Mundial, né? Mundial, é. Tu conseguiu pegar o que eu queria dizer. Tem gente nos ouvindo agora, no Japão, na Espanha. Sim, e tu citou até o país que eu ia estar. Eu não sei se hoje ele está ouvindo, mas a gente tem um ouvinte, Nino Yoshida, que é um ouvinte antigo já da Rádio Pampa e que ele sente falta das notícias do Brasil e também fica irritado, inclusive, porque ele fica muito bravo com a questão econômica brasileira e tudo mais. E é um ouvinte antigo já da Rádio Pampa e volta e meia ele está ouvindo a gente. Claro, no fuso horário é diferente, mas está sempre na nossa audiência. Eu lembro de ouvintes também na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, que mesmo com essas notícias mais locais, a gente também atinge o macro, ou seja, o nível mundial. Até porque, muitas vezes, as situações só mudam de endereço, mas continuam sendo as mesmas. Acontece alagamento, eu estava vendo há pouco, posso trazer mais detalhes logo mais. Aconteceu, por conta de um tufão, problemas lá na Coreia do Sul, acontece incêndio e enchentes nos Estados Unidos e tudo isso passa aqui pela Rádio Pampa, tudo a gente traz aqui para a nossa audiência, seja aqui em Porto Alegre ou então no mundo todo. Eu acho, sinceramente, que o rádio não vai deixar de existir. Eu citei outros países e eu lembro um fato que aconteceu no tsunami, o terremoto seguido de tsunami lá no Japão, em que algumas regiões não tinham como se comunicar, não tinha sinal de celular, não tinha sinal de internet. A forma como essas pessoas conseguiram foi pelo AM, pelo rádio, para se comunicar com outras regiões que tinham forma de recepção, para informar que estavam bem, que estavam vivas e que precisavam de socorro. Então, o rádio, ele também é um serviço de utilidade pública, não só de entretenimento, de notícia, ele é importante também para salvar vidas. Quantas pessoas, Paula Cadeu, eu tenho certeza que você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando agora, em meio a essa pandemia, teve no rádio um grande parceiro, um amigo, um aliado para se... Principalmente por causa do isolamento. Exatamente, se distrair, para realmente ouvir as notícias, ficar informado das vacinas. Nunca esqueço, Paula, isso para mim não tem nenhum tipo de pagamento que seja maior do que isso. Uma senhora que me disse, certa vez, porque eu sempre trabalhei à noite em rádio, ela disse o seguinte, Alexandre, eu nunca vou dormir sem o boa noite de vocês. Nunca vou dormir. Vocês são meus companheiros da noite, eu perdi o marido há cerca de seis meses atrás, e vocês são minha companhia de toda noite. Mesmo vocês sem me conhecerem, eu conheço vocês desde sempre, desde que ouço, e vocês são os meus amigos de toda noite. Hoje o contato é um pouco diferente, mas alguns anos atrás eu trabalhava aqui na Rádio Pampa como produtora, e eu atendi as ligações dos ouvintes, e muitos deles ligavam para dizer que gostavam da nossa companhia, que o rádio era uma pessoa importante, a gente entra na casa das pessoas, então acaba se tornando um personagem diário na vida das pessoas também. Então, sempre esse contato muito próximo com os ouvintes é sempre muito gratificante, e mostra o quanto é importante também o rádio, não só para informar, para entreter, mas também como um grande companheiro. Não é de hoje. Não é de hoje. E que assim continue, cem anos, cem anos, desse veículo que encanta, e que mexe com as emoções de todo mundo. Não tenha vergonha de falar com o rádio, eu também faço isso em casa. Eu ouço o rádio desde a hora que acorda até a hora que trabalho aqui, até meia-noite a gente fica 24 horas por dia conectados no rádio. Vida longa latinha, vida longa o rádio. Isso aí, todos os nossos ouvintes que fazem parte de tudo isso, nosso muito obrigado. Cem anos do rádio no Brasil. 22 horas, 29 minutos. Bom final de noite. Rádio Pampa. Vote nos deputados do PSD. Olá, sou Ana Machado de Esteio, quero te representar na Câmara. Mulher negra, cristã e batalhadora. Luta pela igualdade sempre. Conto com teu apoio. Vote 5...